O Excelentíssimo Senhor General Carlos Alberto dos Santos Cruz, que neste momento assume o cargo de Ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, iniciou sua carreira militar ao ingressar na Escola Preparatória de Campinas e cursou a Academia Militar das Agulhas Negras. Formado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, o General exerceu a função de adido militar junto à Embaixada do Brasil em Moscou, na Rússia. Comandou as tropas da ONU nas missões de estabilização do Haiti e da República Democrática do Congo, além de atuar como Secretário Nacional de Segurança Pública no período de abril de 2017 a junho de 2018. Nesse instante, fará uso da palavra o Ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a confiança do presidente Jair Bolsonaro pelo convite, pela designação como chefe da Secretaria de Governo. Eu tenho aqui uma lista de fichas e autoridades, mas eu vou economizar o tempo, agradecendo a presença de todos os ministros que estão, do governo que está terminando, dos ministros, companheiros de trabalho, de todos os senhores e senhoras aqui presentes, da imprensa e da minha família que se encontra aqui. A Secretaria de Governo, ela vai continuar sendo um ponto de entrada de relacionamento institucional com a presidência da República. Aqui, nós estaremos sempre de portas abertas a todos os prefeitos, aos governadores, a todas as instituições, a todos os movimentos sociais, a todos os organismos, independente de qualquer outra consideração. A Secretaria de Governo é um elemento de relacionamento de toda a sociedade com a presidência e também um elemento de coordenação, não só na presidência, como também com os ministérios. Esse é o nosso espírito de atender a todos os segmentos sociais, independente de qualquer consideração que imponha um mínimo de restrição a qualquer grupo, a qualquer instituição. A harmonia de governo, ela é fundamental para o funcionamento e a Segovia é um desses elementos que é responsável por estimular essa harmonia. Todos os assuntos poderão ser tratados com a Secretaria de Governo, sempre dentro dos princípios da administração pública, de honestidade, de lealdade, de transparência, de publicidade, a fim de que se transmita a nossa população, traumatizada por escândalos ao longo de muitos anos, se transmita uma sensação de honestidade de governo, de transparência, de confiabilidade, de credibilidade em todos os programas, por exemplo, na parte de, não só de governo, como na parte de privatizações. Então, a credibilidade, a confiança, a honestidade é fundamental e é a base do nosso trabalho. Esses são os princípios da administração pública. Por último, queria desejar ao ministro Marum, aos demais ministros que estão deixando o governo e a toda a sua equipe que trabalhou na Secretaria de Governo, muitas felicidades, um excelente ano para todos. Muito obrigado.